Música 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 Esse jogo aqui não dá Não dá Praticamente não dá Ó Eu vou jogar esse jogo Porque Eu estou muito curioso Eu vou jogar esse jogo Vocês vão perguntar Ah eu já estou todo brasileiro Eu não sei mesmo Ah eu sei sim Mas eu vou usar minha carta Na manga 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 Eu acredito que eu traduto Bora Gente É É É Eu vou entrar E o que eu vou fazer Eu vou fazer perguntas Eu vou fazer duas perguntas Eu vou fazer 5 perguntas Para cada personagem E O que eu quero falar para vocês Desculpa Pela falta de vídeo que teve Faz tempo que eu não gravei É Ó Parece que eu nem estava gravando Mas eu gravei muito E Ó Aqui Para o dog Eu vou fazer algumas perguntas Ó Gente Me desculpem Por isso Mas eu não vou poder fazer o carro Desculpa Desculpa que eu não estou com o vídeo hoje em dia Então eu não estou com a condição Vamos embora Meu Deus Meu Deus Bom gente Aqui Vou fazer a primeira pergunta e já volto Primeira pergunta Bora lá Eu estou perguntando se ele gosta de azul Bora ver Ele não gosta de azul Bora para a próxima Outra pergunta Bora Eu estou perguntando se no jogo original ele não é infectado Bora ver Ele não é infectado Tá Eu acho que eu vou fazer duas perguntas para cada personagem Porque eu estou vendo que demora Então Bora já para o outro Que é a Bunny E Gente Eu vou fazer a outra pergunta viu Então Gente É Eu estou perguntando se eu peguei Basado em Rê Em 4 reais Ae Sim Eu sempre sabia porque Eu acho É que Foi feito É Quando É em 2020 Quando o Corona ainda Quando o Corona Estava no mundo E tem o Coisa de infectado Que o Coisa é tipo Um vírus Então é tipo Baseado Bom Bora para outra pergunta Outra pergunta aqui Eu estou perguntando se ela tem amigos Eu tenho sim Tá Agora bora para o outro Esse é o Willow Mais legal do mapa dela É o Rush aqui Bom Agora bora lá Bora para a Paragu... Bom Isso aqui está meio imprevisto Mas não estou com ideia Então bora ver Estou perguntando se ela tem WhatsApp Diz que não Por favor É sim Claro que não né Agora Bora para a Paraguá Vamos tocar aí Bom Agora bora lá Perguntando agora se ela Enfia Por favor Diz que não Ah Legal Depois eu quero saber quais são Agora bora lá para o outro Ah Nossa Tá bora Ah Esse aqui Já bora ir direto Aqui Aqui Agora Deixa eu ver Ahm Agora uma coisa de matemática né Eu acho que ele vai escolher esse aqui Espera aí Não Bora aí Outra Quatro vezes quatro Que é igual a dezesseis Bora lá Eu vou deixar uma interrogação Vai ficar mais fácil para ele Ah Por favor Não Não fique bravo Sério Ele é muito irritado a atualização dele lançou hoje Então Ó É que tá difícil né Mas eu não vou não dar a pergunta Hum Hum Não deu para responder? Então bora a outra Já volto Bom gente Voltei aqui Perguntam se ele sente falta da família dele Será que ele vai responder? Ah Ah Eu achei que falta Não é pena Pena Agora bora para a última pergunta dele Que ele é bravo Não dá para fazer muita pergunta Porque ele é bravo Bora ver Hum 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 Uma conta de matemática legal Hum Cinquenta Cinquenta Mais sim É Mais cinquenta É igual a Qual o nome? Cinquenta Mais cinquenta Ele é cem Desculpa Gente Desculpa Desculpa Agora bora botar cem Ele é burro Puxa Cinquenta mais cinquenta gente É cem Todo mundo sabe Agora bora Agora bora dar uma Uma pergunta Diferente Não é? Quarenta Mais Cinquenta Igual a dez Esse aqui Ele deve Saber Que tá errado Porque Sério É impossível Alguém Erra isso É impossível Alguém Bora ver Se ele acerta É Agora sim Agora bora ir de novo Uma errada Aqui Aqui Noventa Mais cem É igual a É cem cinquenta gente Todo mundo sabe Mas eu vou botar É igual a Cem É cento E sessenta Aí Bora ver O que ele vai dizer O que ele vai dizer Bora ver Tá Agora Sério Ele está sendo Gênio Agora Ô gente Eu vou botar a continuação Desse jogo Se tiver atualização Ou se tiver robux Pra comprar o tio Gente Então Ó O vídeo vai acabando Por aqui Sim Vai acabando Espero que vocês tenham gostado Não estejam se inscrever no canal Vocês vão fazer todas as notificações Comprar outros livros E tenta chegar a gente A gente que eu vou fazer camisas do canal Sim Eu quero fazer Eu vou fazer camisas do canal E todo mundo já deve saber Mas Gente Por favor A gente dê trabalho E Por favor Dê alguma coisa pra mim Esse vídeo deu bastante trabalho mesmo Eu quero pelo menos Alguma coisa pra mim né Então tchau